Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Nossa, lá parece uma Peugeot aqui. Vermelha. Olha as ideias de uma pessoa que joga o Minecraft. Ainda bem que eu evitei aquela porta. Ah, isso é um puto massa. Opa, pula. Ah, quase não. Nossa senhora, olha aqui. Porco gordo. Dois porcos gordos. Por que eu vou botar essas quatro de uma vez? Já era. Já era. Ele tá com o Rossi gordão aqui. Eu vou botar nele. Agora eu vou deixar ele sair daqui. Um a dois. Gordo. Ele aqui deve ser o mais foda dos porcos. Por que ele tem uma cor diferente na cabezeta. Vamos lá, vai e mata, mano. Pedi ele pra tirar a porta preta dos jogos. Mais jogos e embaladores não dá pra tirar a porta preta. Infeliz mesmo que eu venho aqui. Também também tô triste. Vai só rever aqueles porcão fodão. Fica. Fica, morre filho da mãe. Fica. Fica, morre. Fica. Aí, agora vai vir um do céu, que eu lembro. Sei lá, eu prefiro esses jogos aqui que tipo um... Um jogo aí da época aí, tipo... Sei lá, um jogo aí de legal, que o povo gosta. Não, tipo, coffee, coffee, coffee. Deixa eu tirar isso aqui, achei. Ai, achei, o que tá acontecendo aqui? Por que você não cai na lava? Vai um reitão, uai. Porra, morre? Caralho! Ele tá pulo. Ah, pulo! Ó o vulcão. Porra, pegou eu, mano. Caralho, eu esqueci esse negócio. Ah, não! Ah! Ainda bem que tem um galinho aqui que faz se reviver. Filho da puta! Ah, mas eu prefiro outro... Ixi! Ixi! Eu prefiro outra tartaruba. Outro sapo. Sapo é melhor. O jardim. O jardim. Eu... O especial dele é melhor. Não tem como mudar, não. Merda! Quando eu escutar o barulhinho, isso eu posso mexer. Fala! Que burro! Gordo! Que burro! Você vai ficar preso aqui. Não adianta. Super soco, vai. Agora é o chefão? É o chefão, ah o chefão é muito engraçado, olha esse chefão mano Eita Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem aqui ô seu bordo Seu porco bordo Porra Ganhou E eu morri, caralho mano, deixa eu passar do seu chefão, quer ver? I did not, I can't not spray fire Ele vai reviver porque ele tá aqui no chefão, aqui de novo, caralho Alavou o cavalho Esqueleto, mano, é verde aqui Porra Ah, nem eu mesmo? Ah, só pra que eu fui falar, não se caiu ele ainda, ah, eu ganhei minha boca grande Cala por não Porra por, no canal Vai vem o bordo aí Caralho mano Morre, vai Nossa, vocês perceberam que aquela caveira ali, ó, tem sangue? Deve vocês mostraram, né, aquela caveira ali, ó Esquisito Eu me lem refiro, olha aí Ok Porra Morre Caralho Vem, quero matar aqui, olha ele aqui Não quero matar ele ali Boa Quero matar você aqui Quero matar você na câmera Não matar longe na câmera Nossa, muito massa quando esse mata Ele faz tipo se fragmenta A gente é a diavinha que tem aqui, né Que a gente tem que matar ela no final É muito difícil matar ela, pelo amor de Deus Mas só que esse jogo não dá pra salvar Com todos os seus jogos Se você perder o salve Se você derrou o jogo aqui, já perde tudo Entendeu Mas acho que esse vídeo vai ficando por aqui mesmo Porque eu só quis trazer uma demonstração desse jogo Deixa eu botar essa escaninha aqui Então esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, clique em gostei Se não gostou, faça o jogo Se não gostou também Ó, seguinte Favorite o vídeo, dá like Porque um dia vai melhorar Você vai ter certeza Você vai falar Nossa, eu vou ainda inscrito no balde Quando o balde tira, vai estar inscrito E se você dá like Você vai ser uma cara legal Vou te dar um beijo no futuro Posso te encontrar E a gente pode fazer um relacionamento Se você vai ser sincero Não vou brigar ninguém não Prefiro a Tio Panache Se você for falar, tá? Beleza, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Não sei se o áudio ficou muito bom Muito ou ruim Mas esse vídeo vai ficando por aqui Obrigado por ter assistido Grande beijo Um abraço pra você Até a próxima Tchau, tchau Tchau